Gente, coisa boa é tomar esse cafezinho aqui, ó. Hum! É bom, hein? Aqui do Bistecão Restaurante Café. Toda hora você pode passar aqui e tomar esse cafezinho. Tem os acompanhamentos que são deliciosos. Tem pão de queijo, tem vários salgados, tem aquele pãozinho na chapa, tem aquele bolo, sabe aquele bolo da avó? Você também encontra aqui. Gente, Bistecão Restaurante Café é assim, é bem tradicional, facinho de você chegar aqui no centro, todo mundo conhece. E olha, a comida também é deliciosa. Tem o carro-chefe, que é o Bistecão, que é bom demais, gente. Delicioso. Agora tem várias carnes pra você. Tem muita comida gostosa, aquele temperinho caseiro. E à noite também tem porções, tem lanches e também refeições. Ó, de segunda a sexta até às 9 horas da noite. Agora eu vou falar o telefone da Hora da Fome. Você pode comer aqui ou pode pedir aí na sua casa o Marmitex. O telefone da Hora da Fome é 3422-4718 ou 3432-6899. Gente, Bistecão Restaurante Café é assim, uma delícia toda hora. Tem coisa boa aqui pra você. Hum!